Amigos, muito bom dia, bom ano novo, que este ano seja o melhor de nossas vidas e graças a Deus por ele ter permitido nos chegar a este ano novo, mas que ele seja proveitoso, frutífero, que o nosso Senhor Jesus Cristo seja santificado, o nome dele seja santificado em cada um de nós para que então se faça presente em cada um de nós o reino de Deus, para que então a vontade de Deus seja feita em cada um de nós. Que Deus abençoe todos vocês. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o Amém. Ele é o Amém. Olha só o que diz o texto sagrado. Ao anjo da igreja de Laodicea escreve, isto diz o Amém. Jesus é o Amém. Isto diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Eu queria que você pensasse comigo um pouquinho agora. Vamos lá. Vamos usar a inteligência. Só um pouquinho. Vamos deixar o coração de lado, descansando. E vamos usar o nosso raciocínio. Presta atenção. Quando nós, quando Jesus requer que nós criamos nele para que as obras de Deus sejam feitas em nossas vidas, Ele quer que nós concordemos com Ele. É isso. Parece algo simplório, mas é extremamente importante porque Jesus disse, tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra será desligado no céu. Em outras palavras, quem nos une com os céus? Quem nos une com o mundo espiritual? Porque nós vivemos num mundo físico, material, materialista, mas também num mundo espiritual. Por exemplo, alma é algo espiritual. Você não vê a alma, mas você sente. Você sente o sabor, você vê as cores, você vê as coisas, você ouve vozes, você prova comida. Tudo isso reflete na alma. A alma que gosta ou que desgosta. Então, é um mundo espiritual. Deus e os seus anjos vivem num mundo estritamente espiritual. Um mundo invisível. Um mundo que não depende de sentir ou deixar de sentir. Um mundo que existe desde o princípio. E Jesus é o princípio e o fim. Ele é o princípio de todas as coisas. Então, porque ele encarnou, veio a este mundo e assumiu a culpa de todos nós, ou melhor, de todos os que nele creem, ou melhor, de todos os que concordam com ele, quando a pessoa concorda com ele, essa criatura diz amém. Ele, Jesus, é o amém. Então, é o amém que concorda com o amém. É o amém pequenininho que somos nós que concorda com o amém, que é o próprio Deus, que é Jesus. Então, isso é interessante. Quando nós cremos na palavra de Deus, Deus não pede que a gente sinta essa crença, não. A crença é algo estritamente espiritual. Você crê ou não crê. Quando a pessoa vai no médico, ou você crê no conselho do médico, ou você não crê. Quando você crê, você obedece a palavra do médico e você faz tudo o que ele manda. Mas se você não crê, você não obedece. É assim também a palavra de Deus. Quando a gente crê na palavra de Deus, a gente obedece. Quando a gente não crê em Deus, a gente não obedece. Quando a gente crê na palavra, que nada tem a ver com o coração, com o sentimento, a crença é espiritual, é na cabeça. Você acredita, você crê naquilo que está escrito. Então, você concorda com Deus. Quando você concorda com Deus, então está ligado. Está ligado o mundo espiritual ou o mundo físico, material, com o mundo espiritual. Então, o que está escrito, acontece. Tudo o que Deus falou, acontece na vida daqueles que concordam com ele. E quem faz acontecer essa crença, essa concordância, quem une essa ponte entre nós e Deus, entre o mundo material e o mundo espiritual divino, é o próprio Jesus. Ele é o amém. Ele é o amém. Então, amiga e amigo, você que está me assistindo nesse momento e que tem qualquer tipo de problema, qualquer situação, concorde com Deus. Diga amém. Oh, meu Senhor, eu aceito. Eu creio em Ti. Independentemente das circunstâncias, dos problemas, das situações difíceis, eu sei que o Senhor existe. O Senhor é o amém. o Senhor é o assim seja. Pronto. Foi o que o Senhor fez no princípio de todas as coisas. Ele disse, haja luz. Aqui, no amém, Deus fala para mim, para você, assim seja feita. A vontade de Deus. Então, nós ligamos com Deus aqui na Terra. Então, é feito. Essa é a crença que dá para a gente segurança, certeza do amanhã. Segurança nas horas difíceis, nas horas de turbulências. A gente tem certeza que Deus é conosco. E essa fé, amiga e amigo, é o que Deus nos tem dado, que quero que você tenha também. É óbvio que só o Espírito Santo pode fazer isso. É obra exclusiva do Espírito Santo. Foi por isso que Jesus enviou o Espírito Santo para substituí-lo em nós, para ficar com a gente o tempo todo, o tempo da nossa existência aqui neste mundo material. Jesus é o amém. E o Espírito Santo, quando a gente concorda com Deus, quando a gente concorda com o amém, que é Jesus, então acontece, as coisas acontecem. Claro, às vezes a pessoa diz assim, mas não, elas dizem assim, poxa, mas eu creio, mas eu não estou vendo nada. Não é assim. quem crê espera, confia, aguarda e espera o momento certo. Mas quem não crê quer ver mágica. Quem não crê conta com a sorte e a sorte é do diabo tanto quanto o azar. Então, amiga e amigo, nós cremos, é a fé e Jesus é o amém. Quando a gente crê nele, ele diz amém para a gente. Não é bacana isso? Então, você não precisa do pastor, do bispo, da igreja, de ninguém. Você precisa crer naquilo que está escrito. Quando você crê no que está escrito, você pode ter certeza que o amém é com você, que é Jesus. Jesus é o amém. Graças a Deus. Graças a Deus por esse novo ano. Graças a Deus por vocês. Graças a Deus por tudo o que está a acontecer. Porque tudo, tudo que acontece neste mundo, que acontece com a gente, que crê no Senhor Jesus Cristo, que ama a Deus, tudo é para o nosso bem. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por tudo. Deus abençoe a todos vocês, seus familiares, que o Espírito Santo venha guiá-los para saber como agir com os nossos entes queridos, que a gente tanto ama, mas que ainda não se converteram, ainda não tiveram uma experiência com ele. que Deus nos dê a direção para que cheguemos a ele como eles precisam ver, como eles necessitam ver para crer, ou melhor, crer para verem a grandeza de Deus em suas vidas. Que o Espírito Santo venha nos lembrar de tudo que nós temos que fazer e o que nós não devemos fazer que ele nos faça esquecer completamente. Ele nos dê uma mente fértil para lembrar do que nós temos que fazer e uma mente nula para não lembrarmos daquilo que não devemos fazer. Deus abençoe a todos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Deus abençoe e até amanhã.